Todos os dias vemos novas tragédias. Não, isso é ridículo. Que atingem alvos a 150 km de distância. Se a Ucrânia é um país fortemente desaconselhado a visitar pela maior parte dos governos, porquê que eu quero ir lá? Varsóvia. Bem-vindos à Ucrânia. A verdade é que neste momento a guerra decorre na região leste do país, junto à Rússia. Embora haja diariamente ataques por via aérea que podem atingir qualquer região, os ucranianos continuam valentemente a tentar viver as suas vidas com a maior normalidade possível. O objetivo desta viagem não é ir para a frente da batalha, mas sim para o oeste do país, zona muito mais segura, para poder conhecer este povo e experienciar o seu dia-a-dia num país que luta pela sua liberdade e pela sua sobrevivência. Muito fixe. A primeira impressão é que aqui está tudo tranquilo. e depois o senhor oferece-lhes um pedaço de papel. Como é aquilo? É, eles fazem-me a ser incrível mesmo. Eu curto imenso estes gajos. São brutalíssimos. Há muitas pessoas no site, porque a igreja é puro. É prestar respeito aos corpos e depois os corpos entram para dentro da igreja. Sim. A principal razão por que muitas pessoas moram por causa da guardia, é uma olhada. Primeiro, tem que ser duas escolas. Entre você e a uma olhada. Então algumas pessoas vão para o bairro, por exemplo. Mas... A edição será destruída? É difícil. Eu... Eu... Eu quero dizer... O bairro. É verdade. É verdade. Mesmo o seu corpo. Ele está no meio... Mal sabíamos nós do que iríamos passar mais tarde. Os mísseis ainda demoram por aí... 20 a 30 minutos a... A embater. Nove minutos. Desde que o alerta foi dado. Onde é que nós andamos? Isto é vai dar-te eles, mano. Estamos na presença do Masok. E pelo nome podem reconhecer Masok, masoquismo. Ele era um escritor de literatura erótica. E é bem. E há aqui uma curiosidade, que é... Existe um segredo dentro do bolso esquerdo dele. Tem aqui alguma coisa, por favor. Tem alguma coisa? Ai, eu não acredito. Faz sentido agora que eu estou a pensar nisso. O que é que é? O que é que está dentro do bolso dele? É sério. É sério. É sério. O que mais nos espantou ele vive foi a quantidade de restaurantes temáticos debaixo de terra. Ah, claro. Coffee beans. Ah, por favor. Ah, por favor. Smells like coffee. Yes. Mano, what the fuck? A cabra de um diabo. Mano, porque há gente que é parva. É aquilo que eu digo. Há nota que vive desfazada da realidade. Brutal. A palavra secreta não é... Escondida. É para ver os disfarçados. Não é que é a copa sexa? Não é que é a copa sexa? Estás aprovada, chega-nos? Ai, já bem. Estamos a ir para um restaurante da maçonaria. O achou aqui ela está? É little food. Ah! Cebulho caí, cá, top jogla... Na chapa. Apesar da cidade aparentar-se dinâmica, rica de vida, fomos para as ruas perceber como é que as pessoas conseguem manter um espírito positivo, quase nos fazendo esquecer que no outro lado do país existe uma guerra. Estava a passar aqui um senhor que estava a distribuir cartões de um bar de strip e de repente chega ao militar, o militar olha para o cartão, olha para o gajo e faz assim um... E aponta, tipo, ah, eu vou para a guerra, por que é que me estás a dar isso agora? É uma cena um bocado forte. No primeiro mês da guerra, eu ia para a casa com a minha família, talvez um ou dois meses, antes da guerra, eu ia para a casa cada vez, cada ano, cada ano, cada ano. Quantas vezes foi isso? Cada dia ou não? Sim, poucas vezes no dia, cinco ou duas semanas, nas primeiras duas semanas o alarme foi por cinco ou seis horas, e nós precisamos ficar no banheiro esta vez. Quanto um turista, visitar esta cidade é bastante tranquilo, mas para quem vive aqui e lida com a realidade... Todos os dias é muito a mão isto, deve ser um terror psicológico. Não sei se ele explicou depois em ucraniano, mas... Mas eu tenho um plano de voltar para o Donetsk region, na área militar, porque eu acho que é sobre a minha responsabilidade, ok, responsabilidade no nível de ucraniano. Então... Então você quer voltar? Voltar como um militar, como um soldado. Sim, sim, sim. Por exemplo, no próximo mês, eu acho. Realmente? Sim, porque é sobre a minha escolha e responsabilidade, ok? Sim. Você não tem medo disso? É muito mal. É muito mal. É muito mal. Agora. Então o futuro do meu país é sobre nossas ações, agora. Então, se, por exemplo, eu não posso ir para a guerra, nós não temos um futuro no nosso país. Então... Nós não temos a escolha. Eu tenho 22 anos, e eu tenho 7 amigos que não são os soldados russos. E eu não entendo como eu posso viver essa vida quando... 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 Quando essa realidade está cá. É verdade. Foda-se. Que tristeza do caralho, né? Sim. Ela está a dizer... Disse que devíamos ir a Irpin e a Butcha. Se eu não me engano, em Butcha foram cometidos crimes contra a humanidade em que os soldados russos começaram a matar civis desarmados. E eu não sei até que contexto. Se me estão seguros ir lá neste momento. Como tenho apercebido ao falar com este pessoal, é que... Kiev, aquilo está complicado. Ah... Acho que, man... Se queres a minha opinião, acho que grande parte do pessoal iria só blazar. E eu não os culpo porque eu provavelmente iria fazer a mesma coisa, man. Porque está perto da Polónia. Mas em Kiev... Estás a perceber, bro? Acho que não tem a ver com o sítio. Temos que respeitar os avisos que são recorrentes... Vai, é muito amardoso, mas é o Kiev, bro. Acho que estares a morrer por uma cena destas. Mas... É muito complicado. Se dizer que nós vamos estar lá, provavelmente vai cair lá uma bomba enquanto lá estamos. Só vejo os portugueses a lutarem pela sua própria casa, estás a ver? Não interessa. Olha, é menos provável levar uma bomba em Lisboa. Não estão a cair a bombas, caralho. Faria que não houvesse, como é óbvio. Mas se tiver de ser, é a realidade. Eu acho que quando começarmos a ouvir os alertas, vou começar a ter medo. Eu acho que é mais seguro que Kiev, porque Kiev está perto da Rússia e da Bielorrus. Nos parques, conseguimos encontrar em quase todos os bancos pessoas a jogar jogos de tabuleiro. Então decidi tentar desafiar um homem e foi isto que aconteceu. Claro que vais perder! Claro que vais! Depois da derrota, fomos conhecer o AirBnB onde íamos ficar. Que é o AirBnB mais pitoresco que já ficámos. Jesus! Com sucesso para esta porta! Vai estar! Está! Fira lá! Dá! Bom dia! Boa noite! 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 Beleza! a um potencial risco. Temos que nos mover ou nós andamos? Onde é que nós andamos para estar a receber uma mensagem a dizer vai arranjar cobertura, vêm mísseis. Nove minutos. Desde que o alerta foi dado. Por isso, pá, pelo simples, não é melhor despacharmos. Foda-se o que eu quero fazer. Aqui há meia hora, na casa do banho. Não sei o que nada lá fora. O alerta continua ativo. E honestamente estou com vontade de olhar lá para fora para ver se há muita gente na rua. Porque, não sei, lá está. Eu acho que é bom nós imitarmos, de certa forma, aquilo que as outras pessoas estão a fazer. Porque eles sabem mais que nós. Pá, imagina. Estamos ali no sofá à porta. Não sabem por aqui. Está toda a gente na boa. A pessoa está a andar de trotinete. Mas o que nos descreveram em relação à Lviv é isto mesmo. As pessoas não estão assim tão preocupadas. Nós temos essa população chamada de trabalho-life balance. Mas nós temos trabalho-life, e voluntários-life balance. Porque nós devemos combinar a nossa vida normal, como trabalho, estudar, e ajudar a nossa armada. Porque nós entendemos, claro, que se nossos servicemen não nos defendiam na fronteira, nós não poderíamos aproveitar a vida na nossa cidade relativamente segura. Então, estamos tentando lembrar isso, e adicionar a nossa armada. Por exemplo, na região de Kiev, tem uma grande iniciativa chamada Brave to Rebuild. Então, muitos voluntários se juntam na região de ocupada, então essas regiões são realmente destruídas. e eles se juntam na semana, tentam desligar o espaço e reconstruir a casa. A questão do mundo nos ajuda muito, mas a escala da guerra é realmente enorme, então nós precisamos algo sempre, porque, por exemplo, um drone, eles podem morar por 3 dias, e então eles vão ser destruídos por nossos inimigos. Então, isso é uma máquina que não se desiste, e nós precisamos de dinheiro todo o tempo para defender nosso país. Zelensky é agente de rossiê. É ruim. Muito ruim. Você? Ucraniano? Sim. Sim. Eu cozaque, cozaque. O que é isso? Ele comprou um novo prédio antes da guerra. Quando a guerra começou, ele só quer construir um novo prédio e um novo prédio antes da guerra, ele viu um prédio antes da guerra e um prédio antes da guerra, e um prédio antes da guerra. E ele viu isso com sua esposa, em novo prédio, na janela. Oh, meu Deus. Mas tudo é ok? É uma história fantástica? Sim. Agora eu tenho minha própria produção, meu prédio aqui. E aí? E aí? E aí? Olha, que anda a cena, foda-se. Collecting vinyls. Played on vinyls. Ok. O outro já ia tocar na Ucrânia. Isto é como Konyak, mas um pouco lento. Não era assim tão fraco. Tem que se lembrar da região em que estão, né? É desmatado a pôr música. Para eles tudo é fraco. E aí? Vamos agora para uma festa com ucranianos, em que vamos jogar jogos de tabuleiro. Vai ser engraçado. E aí? 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 Eu era engraçado você também, elethereτα fodeiro. Mas eu termiyorum. Então, virou! E aí? E aí? E aí? I aqui da minha vida. E aí? Eu sou uma mulher, mas nenhum homem, com uma pequena excepção, pode ser um homem. Você conhece pais de seus amigos que foram derrotados? Sim, derrotados e mataram. Isso atuou a todos na Ucrânia, na verdade. 10 minutos a pé. É 1h45 da manhã e era obrigatório, foi à meia-noite. Estamos com uma câmera na mão, às duas da manhã. Isto é muita parda. O que aconteceu? Ah, não. 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 Você está fumando? Não. 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 Não, não. Bom, bom dia. Tanto que ele estava a mostrar o passaporte e dizer que ele estava a mostrar por Portugal. Aí está. Eles ainda disseram… Eles não disseram Roraldos, uuuuuu. Eles não eram tão leves. O Vitaly oferecendo-se a casa da sua família, que fica numa aldeia, para podermos passar a noite e conhecer a vida da Ucrânia no meio rural. Então, há dois Yariče, tem o Starei, e o Novo Yariče, que é o novo Yariče. Totalmente 5.000 pessoas. Tão lindos os cães. Ah, por favor, este é para o meu crossfit. Porque eu faço crossfit. E este é como as coisas memorials. Para o jogador. Também tem muitas medalhas, fotos e coisas do universo. Obrigado. Ele morreu, irmão dele. Você tem medo? Nós estamos a falar espanhol. Coitado. Um ano durou a guerra. Um ano. Alviu. Cairam muitas bombas. Muitas bombas. Muitas bombas. Você está ouvindo? Espanhol. Temos que, em 6 meses, nós escutavam isso. Derrubado. 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 Por isso é que tanta gente costuma jogar... De vaca, de vaca, leite de vaca. Ah, de tua vaca, de... Não, não temos vaca. Compramos. Não temos vaca. Vinha, como que era assim? Hello. Welcome to Parukárnia. Que eu estou desesperadamente antecedendo. Ah, ok, olha, que anda sendo. E vou tentar só comunicar em ucraniano. Problema. Eu não sei ucraniano. Estrusca... Vale que... Estrusca... Malet. Que é fai. Que é fai. Que é fai. Ah, bem-vindos. Muito criança. Tô capeta. Tá, tá. É, é um porcelain de caraças. Tu já foste. Guarda-te. Manigrífica. Tão mal. Mas tão mal. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Parece o Vasily. Parece o Vasily. O nome é Duarte. Este rapaz é muito bonito. Documentos. Por acaso o Duarte. O Duarte. O Duarte é um gajo que no nosso padrão, português, não é, muito comum. Ou seja, ele até parece estrangeiro. mas na Ucrânia, o Duarte se calhar é um gajo super tipo normal. Como não estávamos a sentir seguro, decidimos aventurar-nos à boleia de Yarishiv até Lviv, uma viagem de cerca de meia hora. Será que parou para nós, aquele caminhão? Bora, 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 bora! Um minuto e dez segundos, está a gravá-lo. Está a gravá-lo. Ver que é incrível. Portugal. Ucrânia. Ucrânia. Cuidado com o vídeo. Bye bye. E assim terminou a nossa viagem por ouvido. Vamos agora para Kiwo, onde vamos presenciar alarmes de bombardeamentos reais e visitar uma cidade conquistada e destruída pelos russos, bem como ouvir testemunhos impactantes sobre crimes contra a humanidade. Desfoda-se com caralho. Bem, sim senhor. Este próximo vídeo vai ser bom. Este próximo vídeo vai ser bom. Sim senhor. É capaz. Ele fala um bocado de tudo. Muito fixe, mano. Muito, muito fixe. Tchau.